Salve, salve rapaziada do canal, mano, pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou o Fabio Gameplays O grau vídeo é atualmente de Android pra vocês, tá ligado rapaziada? Bom família, hoje tô aqui trazendo pra vocês MX Bikes oficial para celular rapaziada, toma o grau Cê tá doido família, daquele jeitão, só grauzinho rapaziada, só no controle Rapaziada, esse aqui é o verdadeiro MX Bikes, é oficial, tá ligado? E eu vou tá deixando pra vocês aí, pra vocês tá baixando esse game rapaziada, que esse jogo tá incrível, tá ligado? Pra celular, fechou? Eu quero saber qual é a opinião de vocês, o que que vocês tão achando aí do gráfico do jogo, tá ligado? Do mapa, mano, olha isso pra vocês aí rapaziada, o mapa é grande mano, igual o do MX Bikes de PC, tá ligado? Olha o grau, na primeira pessoa Rapaziada, o game ainda não contém a câmera terceira pessoa, mas aí eu acredito que vai chegar né rapaziada Primeira pessoa aí é o mais difícil mano, dos caras fazer, tá ligado? Olha o jeito que o personagem se movimenta É igual o do MX Bikes de PC né família? Bagulho é da hora, e tem um modo online também pra você jogar com os amigos de vocês, tá ligado rapaziada? Já já eu vou tá mostrando ó, se liga, pega essa usina aqui mano, bora dar um grausão na usina aqui ó, fazer aquela trilha monstra Eita, quase que a gente cai ali rapaziada, ó, só no controle ó, raspando Toma Eita, só no controle família Então rapaziada, o bagulho é muito da hora, tá ligado? É bem completo esse MX Bike ó, chama Só no controle, tá ligado né família? Ó, eita, caímos ali mano Quando você morre rapaziada, a tela é igual do MX Bike de PC, vamos apertar aqui em Retreat Aí eu vou tá no mesmo lugar, tá ligado? E o ronco da moto que é o mais da hora né rapaziada, isso que é chave mano ó Família, eu vou tá trazendo umas séries pra vocês também, o que vocês acham de trazer umas séries aqui nesse jogo mano? Nossa, o jogo é top demais rapaziada, MX Bikes aí, mobile Esse é oficial cara, não é fake tá rapaziada, não é nada de feito por fã Isso aqui é o MX Bikes, tá ligado família? Mobile mano ó, então toma rapaziada ó, pra treinar o grausão aí ó E família, eu vou tá mostrando pra vocês aqui o menu, deixa eu voltar aqui então rapaziada ó Bora voltar aqui então pro menu A gente vem aqui ó, olha esse menu rapaziada, ele é idêntico, ele é idêntico mano Ele é idêntico do MX Bike, ó, você vem aqui em Bike, ó, o grande do MX Bike lá Aí tem as rodas aqui de fazer trilha né, as rodas de você andar na cidade né rapaziada Vou deixar de fazer trilha mesmo que é mais da hora Aí aqui vai ter a cor das motos né rapaziada, pra selecionar azul, verde, red né que é vermelho Esse aqui eu não sei qual que é, azul com branco, white né, olha aí pra vocês aí rapaziada Vários estilos da hora, deixa essa aqui mesmo ó, laranjinha, top E rapaziada, tem o modo offline pra você jogar sozinho e tem o modo online Aí pra você jogar com seus amigos o que você faz? Você clica aqui no modo online né rapaziada Aí você espera carregar aqui Aí ali você vai tá colocando ó, se você quiser criar uma sala, você vai ali em cima em who name Ali você vai colocar o nome da sala, tá ligado rapaziada E embaixo é pra você entrar, tá ligado, aqui tá aí no botão join, é pra você entrar na sala, beleza? E família, eu conselho vocês aí mano, criar sala com nomes é diferente, tá ligado Pra ninguém tá descobrindo a sala de vocês, tá ligado, sua, do seu amigo aí Tem duas mil pessoas online aqui no MX Bike, tá ligado Aí você vem aqui ó, digita aqui o nome da sala, vamos supor o nome da sala é Brasil Vou botar aqui Brasil 12 Vamos dar um exemplo, Brasil 12, tá ligado rapaziada Você aperta aqui em join ó, pra tá entrando E vai entrar, tá ligado família Como não tem a sala, não vai entrar aqui, beleza? Mas é isso rapaziada, eu vou entrar aqui então no modo online que meu parceiro desce E já volto com vocês, beleza? Bom rapaziada, eu tô aqui no modo online aqui ó Dá um liguzão pra vocês aí família ó Tá aí o meu parceiro desce, manda um salve aí desce Olha o desce aí família Salve, salve, salve rapa Bora pegar aqui então desce ó Macha, puxa aí meu parceiro Então vou puxar aqui ó, dá um liguzão rapaziada O jogo é chave, bora lançar um grauzão ó Então toma família, só no controle ó O bagulho é meio complicadinho né desce, pra lançar os graus né parça Ah, tem que pegar a ceia, não é só vir e vir não O bagulho tem que saber parça É, então família Eu quero ver todos vocês jogando o MX Bike ou desce no grau rapaziada Eita Nossa senhora E família ó, chama no grau Toma rapaziada Nossa, quase que eu caio hein mano Rapaziada Já fala aí que a gente vai marcar um comboio pra eles já colar também É isso aí Rapaziada Abaixar o jogo e vambora Eu vou deixar pra vocês aqui mano O grupo do Discord Que eu e o DS vai tá colando rapaziada Que é o Discord lá do DS de MX Bike de PC Só que ele vai fazer as salas lá, tá ligado rapaziada Pra quem é mobile entrar É do Android Então rapaziada, é o único grupo brasileiro Que tem do MX Bike de celular Que é o do DS família Porque o grupo do jogo rapaziada Ele é gringo família, tá ligado Aí é melhor a gente ficar no brasileiro mesmo né rapaziada É que aí dá pra jogar em carro se quiser e tudo mais É E é isso É isso mesmo parceiro Vambora Ó Então rapaziada, quero ver geral entrando no grupo, tá ligado Quem sabe aí o DS faz uma live pra vocês Jogando esse jogo aqui, fazendo aquele comboio né não o DS Nossa, quase bati Verdade parceiro E o jogo é online rapaziada Isso que é da hora mano Moda online, moda offline Isso aqui é o MX Bike verdadeiro rapaziada Top demais Top demais Olha o DS passando ali, nossa mano E o mapa é bem grande, tá rapaziada Vale a pena vocês baixarem o jogo Para as retas Para poder empinar Para as retas Tá ligado E o jogo vai tá aí rapaziada Na descrição Quero ver todos vocês baixando Jogando com os amigos Faz um videozinho aí rapaziada Nossa, agora eu levei parceiro Nossa, aí sim O bilhete é top demais mano Vou te esperar aqui no postinho aqui Fechou, vou pegar aqui ó Aí rapaziada ó Então o DS tá aí ó, tá ligado Olha o DS aí, a motinha azul Bora rapaziada Imagina DS, quando chegar parça Cadê, deixa eu ver aqui ó Deixa eu virar pra cá Você tá lançando o Zéia? Cadê o C? Pera aí, pera aí Eu tava tentando lançar o Zéia aqui ó Se liga Rapaziada Vamos ver aqui o DS mano Ah o DS ali rapaziada Ó, perto do posto Vai DS Bora ver se sai Bora ver se sai Ó Chama Eita, aí é desenrolado hein parça Você é louco Desce, imagina parça Quando sair As motos As motos brasileiras Brasileiras 160 Na verdade Igual o do MX Bike de PC mesmo Rapaziada, tá ligado? Papo reto Você é louco Ainda não tem a terceira pessoa né família Mas vai chegar mano Pode acreditar A primeira pessoa já é um grande passo Olha como é que esse jogo tá cara É o MX Bike né rapaziada Então é isso aí Bora finalizar aqui DS Finalizar aqui família No modo online aqui ó Pode pegar reto aí DS Vambora, vambora Vambora Então toma rapaziada ó Só grauzinho Eita, bora controlar aqui rapaziada Pra não bater ó Toma Ó Então é isso meus parceiros Esse aqui é o modo online Eu quero ver aí todos vocês baixando Pode fazer um videozinho rapaziada Postar no Instagram Marca eu lá Marca o DS E é isso família Vambora Daquele jeitão